O Frontini, aproveitando, eu quero te perguntar de um jogador específico que está emprestado, que é do Danny Jr. É jovem, veio por empréstimo do Bahia até o final do ano, se não me engano, o contrato dele. E é um jogador que, quando teve a chance, ele está aparecendo para o futebol brasileiro inteiro. É um atleta que o Vila tem a intenção de saber se dá para comprar ele, para manter ele por mais tempo, ou pela temporada que ele está fazendo, até colocou um jogador experiente, até de seleção brasileira, que foi o Wanderlei no banco. É um jogador que é difícil ficar por tudo que está jogando. Legal, legal essa sua pergunta aí, porque tem várias respostas para ele, principalmente por ele estar jogando. Para ele estar jogando, a gente teve uma postura do Wanderlei sensacional. O Wanderlei saiu sem falhar, ele saiu por uma contusão e o Denis entrou muito bem. E o Claudinei entendeu que ele tinha que dar continuidade. Cara, o dia a dia do Wanderlei é extraordinário, cara. É extraordinário. O cara, como você falou, de Libertadores, de vários campeonatos brasileiros de Série A, vencedor, vencendo. Seleção brasileira saiu com a postura, cara, que a gente não tem... É só agradecer. Agradecer a postura do atleta. E talvez esse crescimento do Denis tenha muito pela postura do Wanderlei, que o ajuda a puxar para cima. Porque o Wanderlei treina incansavelmente todos os dias e não fala nada. Ele só ajuda aqui. E aí, assim, ele ajuda o companheiro a crescer. Agora, o caso da renovação dele, ele é do Bahia. O Bahia tem a opção de renovar com ele até 30 de setembro. Não tem como a gente fazer nada. Até 30 de setembro a gente tem que esperar o Bahia se posicionar. E se o Bahia, dia 1º de outubro, não fizer nada, a gente pode fechar uma negociação com ele. Mas, até o momento, ninguém pode fazer. Por questões contratuais, a preferência do Bahia até 30 de setembro. E eu acredito que devem fazer alguma coisa. Até pelo momento que ele vive. Tomara que não faça, né? E a gente faça. Até o fim do ano lá? Lá até o fim do ano? O contrato de empréstimo é até o final do ano nosso e o dele também. Mas o Bahia tem a preferência de renovar até 30 de setembro, já com valores já acordados e tudo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL